Oi meninas e meninos, vamos pra mais um vídeo, vou mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz de maquiagem Faz tempo que eu não gravo vídeo de comprinhas, eu ando comprando bastante coisa, mas eu não tenho gravado aqui pra vocês Eu vou pegar assim, aleatório, eu não separei muitas coisas, eu vou pegando e vou mostrando pra vocês, tá? O que eu tô usando aqui é um gloss da Tracta, que também é uma comprinha, eu não sei se eu mostrei, eu acho que não Mas eu comprei esse gloss na loja, na Florenza, eu paguei 99 centavos, tá? Esse aqui é a cor Bourbon, fica muito bonitinho esse gloss, sério Ele é marrom assim, mas não fica marrom, fica um gloss muito bonito e tem um cheiro muito bom Paguei 99 centavos na Florenza, tá? Ele sempre tem promoção Daí, vou mostrar algumas coisinhas do Shopee O Shopee eu comprei, que chegou ontem, essa é a base da... eu já tenho ela, mas eu vou mostrar aqui, ó A base da Impala, é uma base leve E eu tenho ela, eu gostei dela, sim, por isso é uma base leve, minha pele não precisa de muita cobertura Então eu gostei dela Essa base aqui, lá no Shopee, eu paguei 2,99, tá? Tá com plásticozinho Essa aqui é a cor 1 Eu comprei a 1 e a 3, só que eu acho que a 3 vai ficar... Ó, eu acho que a 3 vai ficar escura pra mim Tenho quase certeza Porque ó a cor da 3, não sei, gente, não sei Essa é a cor da 1 Não sei, ainda não usei E eu paguei 2,99 lá no Shopee Daí comprei... vai dar separado também no Shopee Duas bases da Natura Una Essa aqui e a outra Eu deixei separada aqui porque eu vou fazer misturinha com ela Essa é a base Matte Gold FPS 25 da Natura E, gente, eu paguei 10 reais nessa base Essa cor aqui é a médio 24, eu acho É, médio 24 Achei o cheiro maravilhoso Eu acho que ela vai ficar escura pra mim Mas eu vou misturar Eu passo sempre umas gotinhas do La Roche E posei o Antellius Color Dose Color Dose Que daí ele deixa a base mais clarinha, né? E eu comprei essa, né? Na cor médio 24 E comprei também a outra Que é na cor... É... Castanho 22 Que é bem mais escura Mas eu também vou usar como bronze Ou como alguma coisa Gente, eu paguei 10 reais em cada uma Então, né? Então... Vamos pedir muitas coisas Daí, da Natura também Nessa mesma lojinha Esses produtos da Natura Estavam próximo do vencimento, tá? Da mesma lojinha Eu comprei dois hidratantes Eu já... já está em uso Eu comprei esse aqui Que é... Defesa e restauração 70+, 70+, gente 70+, Comprei um hidratante 70+, Por quê? Além de estar em promoção Ele... É... Tem várias... Coisas nele Que minha pele necessita Que no caso é a... É... Pele seca Sem... Pele que precisa de muita hidratação Então eu comprei ele Esse aqui, ó Dessa embalagem Da Cronos E esse aqui é o Defesa e restauração 70 E também comprei O Defesa e resta... Não... O Renovação e Energia 30+, né? Eu tenho 32 anos E daí eu comprei O 30+, também Esses dois Cada um custou 10 reais, tá? Nessa mesma lojinha Eles estavam próximo Do vencimento Por isso que eu paguei Baratinho Daí Fiz algumas comprinhas também De maquiagens Que vão estar na minha loja E tem na minha loja Uns não tem Uns eu comprei pra mim mesmo Um exemplo Essa base A base não O corretivo Born It Sway Eu já tenho ele Mas eu tenho nessa cor aqui, ó Cadê, gente? Essa cor aqui É o Warm Nude Warm Sand Essa Warm Sand Eu já fiz alguns vídeos Inclusive tem um vídeo Só com produtos da Born It Sway Que ainda vai ao ar Mas essa aqui Eu... Ele fica amarelo E daí eu comprei Na cor nude, né? Agora pra ficar No meu tonzinho E... Ó Ele é esse corretivo Ainda não usei Meu Deus Eu fiz um testezinho Aliás, assim E daí ele... Gente, esse corretivo Gruda Gruda assim, ó Gruda mesmo Que não sai por nada Daí... É... Esse corretivo Tem na minha lojinha Minha lojinha eu vou deixar Minha lojinha do Shopping Eu vou deixar aqui no box de informações E... É... Um preço pela metade do preço Do que ele é o valor original Às vezes até menos Menos da metade Bem menos da metade Comprei quatro batons da MAC Comprei esse aqui Que é o Retro Matte Eu acho que esse aqui Eu tenho ele na versão em bala Que é o High Drama Eu acho que eu tenho Ele é esse aqui, ó Mais escurinho Eu... Os batons da MAC Líquido Matte Não são tão maravilhosos assim Sabe? E... Mas... É... Comprei ele Comprei também O... Um gloss Um lip gloss Que esse aqui é na cor Low Cut Da MAC também Esse aqui não foi no Shopping, tá? Foi na loja onde eu compro Os produtinhos que eu vendo Ah... Esse aqui não foi no Shopping Foi da minha loja, né? Que eu fiquei pra mim É... Ele é marronzinho E ele é um pouquinho Ficado Vou mostrar pra vocês Ó... Eu já tenho alguns Só que os batons da MAC Assim, os lip gloss São muito melequentos, tá? Então se você não gosta Inclusive eu tô achando Que a embalagem tá diferente Não, é a mesma embalagem Desses que eu já tenho E... Esse aqui eu não tinha ainda E comprei dois batons em bala Da MAC Que é o Amorius Não sei como é que fala Mas eu achei linda essa cor Gente Esse aqui é o Retromate Não, Satin Esse é o Satin Eu não tenho muitos batons da MAC Em outros acabamentos Sem ser o Mate Sabe? Esse aqui é o Satin Ó, que cor linda E também... Ui... E também peguei o... Consensual Esse aqui ele é Mate Também um escurão Tá? Ai, que cheiro é maravilhoso Gente, os batons da MAC São os que mais duram Inclusive os batons em bala Eu amo batons em bala E esses são os que mais duram Na minha... Nos meus lábios, sabe? Daí Vou caçar alguma coisa aqui Vamos caçar alguma coisa Pra mostrar Ah, comprei também no Shopping Esse aqui Que é um... Pérolas revitalizantes Da Fenza, tá? Esse aqui E... Olha que linda São pérolas, né? E você... Eu tô usando bastante Esse aqui eu paguei R$2,99 Eu acho Ou foi R$3,99 Eu acho que foi R$2 ou R$3,99 Numa lojinha No Shopping também Peguei vários É... Comprei também Sem ser no Shopping Esse aqui foi no... No site Revenda Cosméticos Comprei por R$2,90 O Serum Facial da Digreza Esse aqui é de Coenzima Q10 E daí eu comprei ele lá Esse aqui já tá na... Tá aqui, ó Uso muito o Serum Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Deixa eu... Me... Me achar aqui Acho que foi só isso, gente Comprei esses iluminadores também, ó Da SP Colors No site da Florenza Foi R$0,99 Cada um Eles são bem potentes Esse aqui eu já usei Amei E acho que foi só isso, gente Foi só isso O resto são coisinhas da loja Tem os batons da... Da... Que eu fiz resenha pra vocês Esses aqui, ó Deixa eu pegar Deixa eu ver se eu acham Daqui eu coloquei Esses da Lacri 21 Que eu amei, amei Esses batons foram R$2,99 Numa lojinha também do Shopee E eu amei, gente Esses batons são muito bons E acho que foi só isso Assim, tem bastante coisa Mas... Gente Tô pegando assim O que eu estou lembrando, né O que estou lembrando Mas é isso Essas foram as comprinhas do Shopee E as últimas comprinhas que eu fiz, né Recentemente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo Tchau